Eita porra, que que foi isso aí cara? Caralho Claudio, que loucura! E aí galera, tudo certo? Cross aqui, num vídeo com clima natalino, um vídeo gostoso, entendeu senhoras? Onde a maioria de vocês aí já deve ter ganhado presentes, ainda não na verdade, porque vocês estão vendo esse vídeo 10 da manhã e nem é natal ainda, é véspera. Mas, esse vídeo aqui é em clima natalino, olha só, já estamos com neve, eu espero que dessa vez a gente possa jogar tranquilamente nessa neve aqui, porque ano passado teve merda né, teve merda, ninguém jogou direito. E bom, tô aqui com o Claudio e Didi, e aí gente? E aí galera, e aí Cross? E aí Claudio e Didi, vamos lá. Claudio e Didi, a dupla? É tipo um romance? É ótimo. A gente vai colocar, primeiro vou ficar cara, eita! Que que foi isso? Sei lá. Que loucura! Oh yeah galera, chegamos aqui na loja, o que que a gente vai comprar aí de natal Claudio? O que que você quer ganhar de presente de natal Claudio? Eu queria um vestido, eu vou botar as blusas aí com a mão. Eita, eita cuzão! Ah, filha da puta, bolinha de neve. Galera, é o seguinte, estamos de volta aqui, já estamos a caráter, chega aí todo mundo, vamos fazer aqui a selfie. Selfie, 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 porque hoje em dia selfie tá na moda, tá entendendo? Selfie, selfie, foi. Oh yeah. Selfie natalina. Rapaziada, é o seguinte, se liga só nessa aqui, vai Didi, ó, é só vida louca, moleque. Fica sozinho. Eu tô de líder aqui, e vocês são meus. Yeah. Pode ir? Vai, acosta aí. Não, acho que, acho que, eita, eita. Hum, tomei só o mal Claudio, o Didi também tomou, vai. Eita, nossa! Caralho! Ó, cuidado com essa... Caralho, cara. Caralho, cara. Vai, vai Didi, vai. Eita, 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 caralho! Ai, caralho, eu tô com medo. Vou ou não vou, galera? Vou ou não vou? Vou, vou, vou. Eita cusão, caralho Caralho, é bonito de mim, mano Tá bugado A Cláudia caiu lá Que burro, cara Que burro Vai, Cláudia, mergulhou, viado Que loucura Vai Tá bem de boa, vai entrar só lá embaixo Dei sem helicóptero, parece uma boa Aí, aí, aí Vai, de boa Eita Eita cusão Caralho Deixa eu pôr a câmera mais perto Caralho, em primeira pessoa, será que eu vou conseguir Pegar isso, cara? Não, acho que não Caralho, peraí, taca, taca, doctor Mas taca aqui em mim Que eu tô na primeira pessoa Eita, acabou o bagulho, eu quase caí Caralho, taca de novo Caralho, quase, quase, vai Taca aí Caralho, aqui pra mim foi certo Eita, tá, vamos lá, vai Vamos, vamos Vai lá, Didi, deixa eu ver Caralho, vai, 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 vai que eu vou Fica aí, Didi, fica aí, Didi Fica aí, Didi Depois eu vou aí Caralho, velho Vai, 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 vai Caralho, mas eu não Eita, paraquedas coisou Ah, caiu Você fechou, paraquedas? Acho que eu apertei triângulos Caralho, você é burra, hein, Claudio Tô vendo, tô vendo Vai, vai, vem, vem Eu tô até aí, Silo, pera, pera Vem, vem, vem Eita, sumiu, viado Pulequinha dele Nossa eu to igual Calma não Pera ai Claudio Toma Vem aqui filha da puta Ai Acabou minha neve Calma ai Só tem 3 Calma ai vai beleza Eta não morre não quando toma bala Não tem Caralho Fica atirando Claudio Vai vai Caralho moleque Olha só o extrato de tomate Ai Caralho moleque Que loucura é mó violento É mó violento Vamos Eta cai cai Eta abri Vem vem Eta cusão Segura ali um R1 Tô segurando Caralho E ficou mó tempão tomando dano Caralho Caralho 1 2 3 Calma Didi Ai caralho que sujo cara Você viu queimou a largada do caralho Então vai 1 2 3 e já Jaca Corre filha da mãe Eta Eta paraquedas Eu não tava contando com isso não Eta Nossa que foi até lá embaixo Caralho Claudio Você é mó pica hein Mó picareta Valeu Ah valeu Caralho viado Maneiro Aí eu achei que essa corrida aqui ia ser lenta A gente ia ficar morrendo porra nenhuma Aí tão atirando em mim Ai não paraquedas não vale não filhas da puta Caralho Não vale Caralho tá balançando aqui cara Pera com isso Tô na liderança ai vocês que se fodam Eita 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 Eu tô aqui atrás só Eita 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 Ah minhas balas não chegam lá Ih rapaz Tã 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 Ué a praia não tá branquita não? Ah eu não sei Acabais eu bebo Ó mas o natal sabe o que que falta aqui no natal? Ó Natal sim isso né natal olha aqui pra mim Ah cadê? Fogos Ah fogos já é difícil Bom galera então é isso daí Eu queria trazer pra vocês uma zoeirinha de natal no online Galera de coração eu queria desejar aí pra todo mundo Um feliz natal tá Que você passa aí com a sua família Com seus parentes Com seus familiares Com a sua namorada Tia ou vó Todo mundo ai Que sempre tá do seu lado Que te agrada Ah bom Muito obrigado por me acompanharem Feliz natal pra todo mundo Boas comidas E é nóis E agora os moleques vão falar ai também Ah feliz natal pra todo mundo Muitos felicitados Posso falar? E fica com a família ai né mano Fica com a família Larga o videogame um pouco hoje Já era Então é isso galera Feliz natal a todos ai Natal uma das épocas favoritas Aqui pra mim do ano e tudo E é isso ai Muito peru pra todo mundo Comam bastante É nóis Feliz natal Peru e peixe? Não só peru por enquanto Hoje não Amanhã Sei lá Então é isso ai galera Muito obrigado a todos que assistiram Tamo junto Feliz natal E abri Abrei Sai o vulgo